Fala galera do canal do meu parceiro Imbu aí galera Diogo Letrado aqui na área diretamente do Maranhão Só gratidão galera, ó Falar aqui pra vocês, não tô gravando meu canal Já tá com uns 10 meses aí, mas logo logo nós volta Tá ligado né? E hoje o vídeo Tá ligado? Meu parceiro Imbuzão Casca de bala aqui, já comeu né Imbu? Já hoje Já almoçou Hoje é dia, já almocei Já bati meu Já treinou Cheio de barão Galera, o homem tá focado Mostrava aqui as panelas aqui Já comeu um prato de arroz com feijão Almoço e janta aqui A carne tinha acabado, não foi? Pô, mas tá ligado né? Já amava o comida do mesmo jeito, tá falando de arroz, ó, quente Aí sim Pá de frescura, frango, soga morga Feijãozinho que já acabou Tá ligado Já quero um frangozinho né? Acabou também E é de todo mundo que come na casa Imbuzão Vambora Dar uma volta nessa casa, atormentar Ai Tá ligado? Caçar alguma coisa pra nós atentar Uma mulher bonita Uma gatinha que eu gosto Eu gosto Hoje eu vou estar aqui só por trás das câmeras Você vai Tá ligado né? Meu Deus, tem que ir aqui na cama Com uma mulher Ótimo Só que tipo, a gente tem que ver Direitinho Tem que ver na frente Opa E as meninas? Opa É só lá que não deve não Mas tem que não Cumprimentar o povo Tá bem? Tá bem Vocês sombram na área Passa pela construção Vê que tá fubuando Conta aí, conta aí Conta aí, conta aí Tá vivo tudo Passa pela construção Ela fica Ai pedreirinhas Pedreirinhas Fica tipo Ai Pedreirinhas não tão trabalhando Fazendo o que presta também Né meu irmão? E a mulher atrapalhou Terapia hein, buzão O cara tá trabalhando ali Uma gatinha passa e fala Ótimo Tem lá já burro que não sopa Viu? A garrafa acertou Que não sopa Não tem muda, não tem lavanda Satanista Isso bagulho, gente É isso Mas é isso Viu? Obrigado a vocês Viu? Apresenta nós Abaixa essa porcaria aí A garrafa acertou A garrafa acertou É, Manu É aqui É rapidão Que segundinho Que segundinho Que segundinho Vai cumprimentar a Carol Carol Carol, cara Carol, ela tá focada Ela nem fala, mano Ela é muito focada Olha o foco dela, gente Eu tô colocando música Eu só vivo no YouTube, mano Eu tô ali dentro Ela tá treinando, cara Veja comigo Olha o embusão Pegue meu braço aqui, ó Ele disse que já treinou hoje, Carol Dá pra perceber Que ele tá fazendo academia Eu fiz um card só Um card e um... Um card foi comigo Mais cedo lá em cima Foi, verdade Foi, né Não, pior que foi mesmo Um card Foi, foi comigo Que embusão aí, galera Galera, eu só tô dando Uma tremidinha aqui Aquela delumbível Tá malinha É muito card Muito Todo mundo focada Todo mundo focada Todo mundo focada Aquele cheiro focada Todo mundo focada Você que tá focada Quem tá focada Eu tô focado Cara, que tremedeira, galera Eu tô na tremendeira Meu Tá com o shape aí? Vai embusão Agora vai ter que sair Não, não, não Não, não, não Quem pode analisar esse shape direitinho aqui É um cara aqui que é mestre nessas paradas É, mas, ó Sério, não Tô cheirando Não, não, não O brasileiro sai um pouco duro É o preto Dá nem pra perceber, hein, Bu Que tu tá gravando Davi O cara aí tá falando que é o rei da academia Que treina isso e aquilo Tu vai ter que dar uma analisada Não, o Davi tem que analisar, filho Oi O que? O que? Quer ser avaliado? Aí não pode avaliar não, só Aí não pode avaliar Você vê que você é avaliado Da B.O.? Da B.O.? Da B.O.? Por que que da B.O.? Porque da B.O. Pra quem? O meu? É Da nada não Nós é tudo irmão aqui Irmões Não é não, Baiana? Irmões Hein, Baiana? Amigo não Irmões Somos todos irmãos E aí, buzão Vai sacar o cara que tá esperando o Davi aqui, cara O Davi que pode dizer o que... Ei, Davi Eu acho que você tá rindo não 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 Você falou que tá treinando Não Vergonha é roubar, hein Falou pra ele que tava treinando? Não Ele falou que veio cedo aí e tal Já fez a dieta Maior semaninha Maior semaninha Eu vi tudo Eu vi tudo Eu vi tudo Semana quinta-feira Semana quinta-feira Bora emburrar com essa besta-feira logo dessa canina Eu vou mostrar sempre no... Duas semanas eu mostro no chefe Não, tu não tava dizendo Vai mais pro público, vai Vai mais pro público, vai Vai mais pro público E aí, público Gente... O que vocês acham que? Bússola de cachaça aí Eu tomei pelos peitos, tu sabe né? Que eu tomei pelos peitos Porque... Eu tomei pelos peitos Essas duas covinhas aqui que não estão com a minha bunda Uma... E aí Davi, o que que tu... Dá nem pra perceber que ele tá indo na academia A pior fase da pessoa que tá indo pra academia É aquelas pessoas que perguntam Ei, tá fazendo academia? Todos os perguntam se você tá treinado Sim, mano Quebra as pernas Mas tem que ter uns dois pra motivar né, velho? Isso não motivar o cabra também Pra começar a treinar quando? Eu começo ainda mais de três dias Ah, não Eu treinei nada a treinar Aí, né? Tá começando bem, tá Davi? Mais três dias já Mais três dias que eu não venho Eu tô lá três semanas, Igor Três dias, galera Gente, eu vou botar o shape Mas bota no tempo que eu quiser, mano Não tem? Ei, ei, mas deixa eu te perguntar aqui Tem algum intuito assim O porquê de tu colocar o shape Pô, tu vai colocar mesmo Não, eu não vou nem colocar Não, eu não vou nem colocar Não, eu não vou nem colocar Não, eu não treino não Todo mundo sabe que eu não Isso daqui não é minha praia, galera Não, na minha não Mas é uma questão de saúde também E chegar mais shapeado em pé da mulher, né? Qual é a tua praia? Qual é a tua praia? Qual é a tua praia? É, mulher, cana A minha também É, cachaça Festa Festa Comer E a sua praia, o que? Minha praia, mano Tá focada a treinar Que bicha safada mentirosa Dá pra ver que o cabelo dela é tipo Eu me divirto, eu me divirto Porém, eu nunca esqueço do meu propósito Da onde eu quero chegar É o que você quer ser, né? Isso mesmo É onde você quer chegar É lá pra onde? É onde? É onde? É onde? Não tem propósito Não tem não Na academia Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui tem propósito, cara É Vocês vão na academia? Não Não, propósito Propósito assim da vida É, na academia já viu que você não tem É Ah, não chora não Vai lá É, meu propósito é que é dinheiro, pai É dinheiro Aí eu pego dinheiro, meto um alíquo, tá ligado? Um siliconezinho Eita Esse negócio de lipa aí é quanto? Mais ou menos Sabe dizer, Davi? Quanto é um tal do alíquio? É carinha, viu? Quanto que é um alíquio que você quer? Uns 40 é quanto? Não? 40 é quanto? 40 mil que eu tô falando Não, mais, muito mais Mas Tu é doido, mano Deixa bem perfeito Pô, filho Tem que deixar perfeito É pra ficar aquelas barrigas assim desencadonas Igual da viginha, né? Igual da viginha Igual da viginha É Como se ele já tivesse treinado É Como se ele já tivesse treinado Como se ele já tivesse treinado Conhece a viginha, Davi? Hã? Como se ele já tivesse treinado Não, tranquilo, pô Oxe É porque eu tô rindo Olha aí, olha aí Ó Ufa, olha no espelho lá atrás Pra vocês verem a cara dele Por isso que eu tô rindo Entendeu? Passava o Davi o treinão pra ela? Quem é que não passava? Acho que até um padre passava É de ter uma mulher que na casa Passava um treinão, né, Davi? Sai logo daqui Passava um treinão Lá nos caras fundando ajuda É porque esses meninos Só davam a essas mulheres assim Davi 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 É Lá de casa É É Eu sempre carrego aquele ditado Do MC Kelly Eu só nunca namorei Nunca casei Porque eu nunca achei uma mulher que presta Porque eu presto Presta O dia que eu achar uma mulher que presta É Eu presto Eu presto Eu presto É não, Davi Por que que é só o homem que não presta? Hã? Por que? E por que você não dá? É Agora Eu não vou Eu não quero Eu não criei a pessoa Certa Nesse mundo Nesse mundo é complicado Nesse mundo é complicado É sério As pessoas Os únicos casais da internet Que eu acreditava que Porra Ia pra frente Amiga, as pessoas hoje em dia odeiam Ó O relacionamento pra dar certo Tem que ser Tá ligado, né, pai? Eu não sei Tem que ser do mesmo ramo os dois Ou é do mesmo Não, não É que hoje as pessoas odeiam As que gostam dela, tá ligado? É complicado É que eu gosto de dormir no tempo Que eu gosto de tu Agora você deixou te assustar Não, mas eu acho que sabe o que? Hoje é um joguinho de desinteresse Eu tenho um óbvio É, pô Esse negócio de joguinho de desinteresse Toma no cu O que é joguinho de desinteresse? Joguinho de desinteresse Joguinho de doido Joguinho de doida Joguinho de doida Não, elas estão explicando o que elas fazem Porque a gente fala mais da gente mesmo Vocês Não, não, não Não, não Da pessoa que ela A gente tá dando de doido Falando que não quer Vamos supor Tô aqui, tô conhecendo você Ai meu Deus, meu amor Não sei por ninguém Mas depois que consegue o que quer Depois que fica com a nega Não manda nem mensagem Ou só manda quando vai querer ficar novamente Os caras hoje em dia assim Quando a nega manda não dá atenção Os caras não Os caras é como se fossem Os caras no geral não Mas 98% da população do mundo é Tem 2% sabendo Ó, você que é homem Que fica fazendo essas pré-zepadas Igual vocês todos fazem Vocês sabem que a minha Joguinho de doido Davi, tu já fez isso, Davi? Eu nunca fiz isso Olha a cara dele que nunca fez Já sim Eu já fiz isso Tô certeza que já Não, mas com muito respeito Ai, uma mulher de ser bonita Pra cacete Ai o cara tá com ela Pá, ele vai botar ponto nela É pra foder Bota sim Não, deve ter um lado Ó, agora eu vou lhe dizer Não Agora eu vou lhe dizer Já tô começando a levar pra pessoa Cara Agora eu vou lhe dizer Se você não botar Ela vai lhe botar uma hora ou outra Uma hora ou outra Uma hora ou outra Ela vai lhe botar Por que existe esse jogo de desinteresse? Porque é uma prendaixa A primeira que nasceu A primeira que saiu daqui Ó, levanta aqui ó Saiu daqui de nossa titela Ela já nasceu ramelando já Tá entendendo? Essa que é considerar um negócio É Deixa quieto Gente, você tem que brincar demais Eu mesmo, mano Eu acho que se eu encontrar Alguém me errada Eu vou falar, olha Tem que botar aquela música Do Zala Lua Porque sinceramente Hoje em dia é foda Mas talvez o cara certo apareceu E tu não... Mas como você vai entrar Não, não, não 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 A ver o cara acertar na tua frente E tu... Não, não Não, não Ela fala Mas ela não acredita Como que ela vai... Porra, vai ter que convencer a ideia Hoje em dia Pra mim Pra se relacionar comigo Pra você ter que me provar Que vale a pena Porque eu sei que eu falo a pena E como a pessoa te provaria que valia a pena Porque eu sei que eu falo a pena Mas a outra pessoa eu não sei Ela não vai falar a pena Ela vale a pena Ela vale a pena Ela vale muito Não tá zoando, mas Ela... É sério É a visão, vai Você sabe como era Convida negra Convida negra pra comer Vai, vai, vai Caralho aí focado, né Caralho Quer nem saber disso, né Caralho Quer... Treinar, né Caralho Ai, muito desgraça Convida negra pra comer, caralho Chama ela pra jantar, sabe Vamos comer uma... Não seja burro, né Igual muitos aí, não Tu não deixa Vai Vai, mozão, faça um negócio de homem aí Uma dica, um... Um cuscuzinho com salsinha Um cuscuzinho com salsinha Quanto como Com uma charta dele Um cafezinho com leite Ou uma caixerinha Filmezinho pra Netflix Isso aqui tá Quatro anos em clube Não, tá bom Tá com o parecido E botar a xicoma aí Se ela jogou o cardápio Porque ela falou assim, pai Porque ninguém ia falar Tipo, você rolou cuscuz Ela ia falar Com café Porque ela... Traz cuscuz Cadê o cuscuz? Cadê o cuscuz, irmão? Cadê o cuscuz? Ela tá entendendo nada Essa conversa aí Eu não tô mais... Oh, ela tá treinando aulas Com a baiana Faz assim, ó... Desce tudo Desce pra conquistar, né? Ela tá conversando com a pessoa Esquiza Vem, cara Vem, cara Eu tô só precisando A cara de vocês aqui Que aí, meu coração Já levou a minha lá Para, né, não? Não Mas sempre vem um Pra cuidar Não é pior que tudo isso Ela falou Pra costurar Pra colar, tá ligado? Sempre vem um pra consertar, né? Conserta Aí depois fala... Conserta demais Então o que faz... Pergunta pra ela da história do feio Pergunta pra ela da história do feio Mano, pior que tudo... Pior que tudo isso aqui Deixa eu ver Oxe, calma aí Então calma aí Bora encerrar esse vídeo aqui Começa outro pra ela contar essa história do feio Passar um ano, não vai Bora, bora vai Gente, pode continuar ela contar a história do feio pra vocês Eu não sei o que... Deixa o like, comenta, compartilha aí